Neste vídeo quero te mostrar um preparo típico da cozinha nordestina que eu adoro O cozido sertanejo, generoso e cheio de sabor Ele ainda tem o caldo perfeito para fazer um belo pirão Que tal? Bora para a cozinha? Para iniciar o preparo vamos precisar de carne de sol, bacon, linguiça calabresa, pimentão, cebola, talos de cebolinha e de coentro Extrato de tomate, alho, pimenta de cheiro, comio, louro, sal e pimenta do reino As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo O cozido sertanejo, como vários outros pratos desta cozinha, tem forte influência portuguesa Por isso que ele tem esses pedaços bem grandes Levando em consideração este conceito, limpei e cortei a carne em pedaços maiores E a linguiça calabresa também, para ficar bem bonito Para de salgar a carne seca, eu ainda gosto do método tradicional Lavo bem os pedaços, coloco na água na geladeira E primeiro vou trocando a água de uma em uma hora E vai espaçando, até não sentir mais o excesso de sal na água Já o bacon, que eu retirei a pele, vou usar para dar sabor Quero pedaços menores Então vou cortar em tiras Giro e corto em pedaços E nem são tão pequenos Piquei a cebola em pedaços, já coloquei no processador e quero ela bem moída E aproveitando o processador, já coloquei os pedaços de pimentão Que eu limpei muito bem, tirei aquela parte branca interna Vai também o alho descascado As pimentas de cheiro, inteiras mesmo E os talos de cebolinha e de coentro, muito bem lavados E também vou processar para ficar bem moídos Vou começar o preparo na panela mais aberta, só para facilitar a visualização E vou dourar o bacon, a calabresa e também a pele do bacon E para ajudar, vou colocar um pouquinho de óleo Bacon e calabresa bem dourados Já vou reservar, que eles voltam só no final do preparo E as pelinhas do bacon já vão para a panela de pressão Para aproveitar todo o sabor, na mesma panela, vou dourar os pedaços de carne Já vou temperar com sal e com pimenta do reino E assim que dourar de um lado, vou virando para a carne ficar bem dourada por igual A carne já ganhou uma bela cor, já vou colocando na panela de pressão Acrescento a cebola repicada, uma pitadinha de sal E vou refogar até dourar Cebola bem refogada e ela também já retirou todo esse sabor do fundo da panela Vou acrescentar o repicado de aromáticos e também dar uma bela refogada Acrescento o extrato de tomate Refogo rapidamente, transfiro para a panela de pressão Acrescento uma boa quantidade de água Também já vai o louro e o cominho Acerto o sal e a pimenta do reino O caldo tem que estar levemente salgado Ainda vamos cozinhar vários legumes aqui E assim que levantar a fervura, deixo por 30 a 40 minutos Até a carne ficar macia E são pedaços grandes de carne Capriche na quantidade de aromáticos para ter bastante caldo e com bastante sabor E no final do vídeo você vai ver o que eu vou preparar com este caldo E para finalizar o cozido, olha que beleza Vamos precisar de batata, cenoura, batata doce, repolho, couve, banana da terra, quiabo, machixe, abóbora, pimenta de cheiro e cheiro verde Aqui coentro e salsinha repicados O preparo do cozido é bem livre Então use as carnes e os legumes da sua preferência Uma das formas de usar o machixe é raspar a casca para deixá-la mais lisa E aí sim cortar como você deseja Hoje eu quero pedaços grandes A couve lavada e higienizada vou colocar a folha inteira Para isso vou cortando com a mão mesmo perto do talo Um lado e o outro lado Junto tudo e vou colocar assim no cozido Neste preparo não se preocupe muito com o formato dos cortes Mas sim com o tamanho Coloquei aqui para vocês verem que eu quero sempre pedaços grandes Para ficar dentro daquele conceito que eu falei lá no início Então eu tenho batata, batata doce, cenoura e abóbora em pedaços grandes A abóbora e a banana eu deixei com a casca Pedação de repolho e o quiabo está inteiro Mas o formato é o que você quiser Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe Continuando na cozinha nas suas redes sociais E clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades Olha que beleza Carne bem cozida, macia Já posso colocar os legumes Coloquei metade do caldo do cozimento da carne numa panela mais larga Só para facilitar manusear os legumes Já vou entrar com a cenoura Com a abóbora E a batata doce que está em pedaços grandes Tampo e deixo cozinhar por uns 5 a 7 minutos Os legumes já cozinharam um pouco Vou entrar com a batata Que também vai demorar um pouquinho Está bem grande Com os pedaços de banana Com o machixe E o quiabo Dei uma acertada para eles ficarem mais em contato com o caldo Vou tampar novamente e deixar cozinhar mais um tempo Fui virando com delicadeza E os legumes estão quase cozidos Dá para ver colocando e tirando a faquinha Coloquei os pedaços de carne e de linguiça para aquecer E também vou entrar com o repolho E as folhas de couve Tampar novamente e continuar cozinhando Até que os últimos legumes estejam no ponto para servir Todo cozido sertanejo tem que ter pirão Aproveitando o caldo cheio de sabor E para isso vamos precisar de uma farinha de mandioca mais fina Se você não achar aí na sua cidade Passe a farinha na peneira E aproveite só a parte peneirada Coloquei a farinha numa tigelinha Acrescento água Misturo e deixo hidratando até a hora de usar Já coloquei a outra metade do caldo do cozimento na panela E vou entrando com a farinha hidratada aos poucos Umas três colheradas E vou misturando para cozinhar Ainda está bem líquido Coloco mais umas colheradas E misturo para dissolver Agora eu vou deixar cozinhar um pouco para ver a textura A medida que vai cozinhando Ele vai espessando e dando liga E eu gosto do pirão mais líquido Não gosto dele muito pesado Eu acho que nem vou colocar mais farinha Mas ainda precisa cozinhar mais um pouco Continuei cozinhando o pirão Sempre mexendo Até ele dar liga Ele ficar um pouquinho puxento E a farinha cozinhar totalmente Com a farinha hidratada Eu cozinhei bem mais rápido E ele já está no ponto Experimentei, acertei tempero E vou deixar ele no fogo bem baixinho Até a hora de servir Repolho já está cozido A couve também com certeza Todos os legumes do ponto Já vão servir essa maravilha Distribuí os elementos do cozido Nessa vasilha rústica E vou cobrindo com caldo Assim ele ganha brilho E fica mais apetitoso E para ficar ainda mais bonito Os cubos de bacon dourados Que estavam reservados Pimenta de cheiro fatiada Para dar frescor E cheiro verde Cozinha brasileira Pede cheiro verde E para acompanhar Este belo pirão Que acabamos de fazer Está delicioso E arroz branco Que eu já ensinei aqui no canal Vamos para a mesa? Sirve este banquete Com os sabores do sertão E prepare-se para receber Os agradecimentos E os elogios Até a próxima Tchau 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 Tchau